O senhor mesmo, na sua rede social, o senhor criticou o orçamento secreto com o maior escândalo de corrupção da face da terra. Hoje o governo está implementando orçamento secreto versão 2, por meio de RP2, não mais RP9, mas adotando a mesma prática que o senhor criticou. Indulto. Os decretos indulto do PT sempre perdoaram dois terços da pena de ladrões e assassinos. Essa prática vai ser mantida ou vai ser extirpada? Que alimenta a criminalidade. E eu gostaria também de saber quais são as prioridades para redução, medidas concretas, para mapeamento, diagnóstico e redução de homicídios. Temos aí cerca de 40 mil homicídios por ano, algo digno de uma guerra, e nós precisamos saber quais são as medidas concretas para diagnóstico, primeiro o diagnóstico e em seguida para encaminhar isso. Sobre orçamento secreto, esse é um tema também do parlamento. Nós tivemos uma votação no Supremo, houve uma votação no Congresso, e eu desconheço nesse momento a existência de orçamento secreto. Eu acho que é um tema que o senhor deve apresentar à Comissão Mixta de Orçamento, lembrando que o Ministério da Justiça e Segurança Pública não é responsável pela gestão orçamentária do país. Mas se o senhor acha que tem orçamento secreto, eu sugiro ao senhor que vá ao plenário, a esta comissão ou à Comissão Mixta de Orçamento, e apresente os requerimentos que o senhor achar cabíveis. Sobre decretos de indulto, nós não cuidamos ainda de nenhum decreto de indulto nesse governo. Nós temos uma recomposição do CNPCP, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e nós vamos ter o máximo cuidado. Por exemplo, o governo passado editou um decreto de indulto para uma pessoa. Uma. Nós temos uma demanda no Supremo, inclusive ex-integrantes dessa casa. Nós temos um debate no Supremo sobre se pode haver indulto com desvio de finalidade. Nós consideramos que não. Os indultos têm que ser de acordo com a lei 7.210, a lei de execução penal. Então, afirma o senhor que a lei vai ser cumprida em relação aos decretos de indulto. Infelizmente, não foram no governo passado, como nós vimos nesse caso, a que fiz alusão. Sobre a oitava pergunta, homicídios. Homicídios, deputado Deltan, dependem, por exemplo, da apreensão de armas de fogo ilegais. É uma das nossas lutas. Porque o armamentismo mata. Nós temos o caso de Sinop, por exemplo, como uma referência, tráfico de armas, todos os dias há apreensão de armas ilegais. Então, esse é um pilar de uma estratégia séria, sustentável, de redução de homicídios. Além disso, nós estamos fortalecendo as operações de segurança pública. Para o senhor ter uma ideia, quando nós chegamos ao Ministério da Justiça, nós tínhamos 3 bilhões e 400 milhões de reais parados no Ministério da Justiça. Uma irresponsabilidade gerencial. Nós estamos agilizando esses repassos aos estados. E isso também significa fortalecimento da segurança pública. E, finalmente, um trabalho, claro, no Plano Nacional de Redução de Homicídios, abrangendo feminicídio, juventude negra, todos esses segmentos vulnerabilizados, porque é assim que você faz de modo sério o combate aos homicídios. Fiquei surpreso por não ver, dentre as prioridades do governo, o combate à corrupção. Ainda que existam várias pessoas que tenham sido investigadas, processadas, ou até condenadas por crime de corrupção no governo, eu acredito que isso não deva ser um tabu. Precisa ser tratado como uma prioridade de Estado, não de governo. Em segundo lugar, prisão em segunda instância. É algo essencial para o funcionamento da justiça. Porque isso não está dentre as prioridades do governo. A sociedade clama por justiça. Em terceiro lugar, fim do foro privilegiado. A gente jamais vai ter igualdade perante a lei. Quanto mais de 57 mil pessoas têm foro privilegiado. Em quarto lugar, competência da justiça eleitoral para investigar e processar a corrupção política. Eu desconheço um caso em que a pessoa foi para a cadeia condenada pela justiça eleitoral. Ela não é uma justiça vocacionada para isso. Não é uma crítica à justiça eleitoral, é sim uma análise de perfil institucional. Nós precisamos acabar com a competência criminal da justiça eleitoral. Em quinto lugar, governança e compliance. O ministro Prates, presidente da Petrobras, ele criticou o sistema de compliance como um estorvo da Lava Jato. Nós temos pessoas que foram condenadas por desvio de verba pública, como o ministro Góes, e estão ocupando cargos em ministérios. Pessoas envolvidas em escândalos, ministro do Turismo, ministro de Comunicações, e seguem a chefia dos seus ministérios. Quando? Jamais uma empresa que preza por sua reputação, que preza por boa governança, faria isso. Fake news. O projeto dos fake news encaminhado pelo governo, embora fosse uma prioridade do governo, tem uma série de medidas que acabam, infelizmente, censurando. Sou a favor da regulamentação da mídia, essa é uma das prioridades do Ministério da Justiça, por isso eu trago isso. E nós precisamos, sim, avançar para a regulamentação de rede social, para evitar comportamentos ilegais, mas sem interferir na liberdade individual para comentários, para exercício da livre expressão. Imunidade parlamentar. É importante que os parlamentares possam expressar a sua opinião. E eu queria questionar especificamente em relação a uma representação que o senhor fez para a PGR, em que o senhor apontou minha suposta incidência em fake news. Senhor ministro, quando o senhor foi à favela da Maré, vários especialistas falaram, não tem como entrar lá sem um grande aparato e preparado para a guerra. Mas o senhor entrou sem confronto. E eu prestei atenção em todas as respostas que o senhor deu na sua vinda aqui. E a minha questão é muito objetiva e simples. Eu gostaria de uma resposta muito objetiva e simples. Houve algum acordo, direto ou indireto, do senhor ou da sua equipe, com lideranças do crime organizado, para facilitar ou permitir a sua entrada? Porque, segundo vários especialistas, seria impossível a sua entrada sem isso. Se houve, é uma questão que a gente tem que debater. Deve ou não o Estado se ajoelhar diante do crime organizado para poder entrar numa área. E aqui não é criminalização das pessoas da favela. Pelo contrário, eles são vítimas de crimes. Eu não confundo bandidos e vítimas. Eles são vítimas não criminosas. Para concluir, deputado. Os acampados de 8 de janeiro, eles foram retirados e foram acusados por crimes. Incitação ao crime e de associação criminosa. Quando não foram retirados em momento anterior. O que estava acontecendo? Prevaricação, inclusive, do atual governo. Prevaricação do Procurador-Geral da República. Prevaricação das nossas instituições. E mais, eles foram acusados por crimes que, se você for olhar a risca, são praticados por acampados do MST todo dia. Incitação ao crime e associação criminosa para praticar esbulho possessório. Por que que pau que desce em Chico não desce em Francisco? Por que que as mesmas medidas adotadas em relação às pessoas do 8 de janeiro não são adotadas em relação aos acampados do MST? A quarta pergunta é sobre a justiça eleitoral. Deputado, eu quero me solidarizar com a justiça eleitoral brasileira, é uma justiça que tem, como o senhor sabe, 91 anos, é uma justiça que prestou já relevantes serviços ao país. Recentemente, nós vimos a força da justiça eleitoral garantindo eleições democráticas. Com a sua crítica atinente ao mau funcionamento da justiça eleitoral, eu acho o contrário. Acho que a justiça eleitoral é um bom ramo do poder judiciário e quero consignar a minha solidariedade a todos os juízes que prestam a jurisdição eleitoral. Sobre a quinta pergunta do senhor sobre governança e compliance. São leis que estão postas. É claro que o senhor relacionou governança e compliance com condenações criminais. volto a frisar ao senhor que condenações sem trânsito julgado não infirmam a presunção de não culpabilidade ou a presunção de inocência. E por isso mesmo, o nosso governo segue estritamente a lei. Isso eu afirmo ao senhor, que todas as pessoas investidas em cargos públicos o foram com preenchimento das condições legais, inclusive outros colegas de governo que foram indevidamente mencionados por vossa excelência. A nona pergunta sobre fake news. Está aqui o eminente deputado Orlando Silva. Quero homenageá-lo pelo trabalho grandioso que tem feito na tentativa de formar a maioria em torno de uma lei que é uma exigência constitucional. Quem exige uma lei sobre o assunto é a Constituição. Está aqui no artigo 222, parágrafo 3º.